E o Tribunal Regional Federal em São Paulo deu prazo de 60 dias para os moradores da favela do Brejo Alegre, em Rio Preto, deixarem o local. O pedido de reintegração de posse foi feito pela concessionária que administra a linha férrea, já que os barracos estão a cerca de 5 metros dos trilhos. São cerca de 75 famílias que vivem na favela do Brejo Alegre. A área que é de responsabilidade da concessionária que administra a linha férrea começou a ser ocupada em novembro do ano passado. O pedido de reintegração de posse feito pela empresa é para garantir a segurança das pessoas instaladas em áreas de risco. No local, a faixa de domínio da ferrovia é de 18 metros de cada lado. Os barracos estão a cerca de 5 metros dos trilhos. A Defensoria Pública pediu que, antes da desocupação da área, a concessionária e a Prefeitura de Rio Preto façam um plano de atendimento e alojamento destas famílias. Em nota, a Prefeitura de Rio Preto informou que a favela foi formada em uma área da União e o processo de reintegração de posse foi provocado pela RUMO. A Prefeitura está acompanhando o caso, mas a responsabilidade pela elaboração e remoção dos moradores do local é da empresa concessionária. Já a empresa esclareceu que ajuizou a ação de reintegração de posse em razão de sua obrigação legal e contratual de preservação da faixa de domínio. Já em relação ao plano para auxiliar no abrigo daquelas famílias, a concessionária informou que esse assunto é de responsabilidade da Prefeitura.